e aí tá piscando e aí galera beleza e é o da 15 para as nove da manhã shelver power eba aqui radar vamos aqui colocar uma shelver power para minha danada ela merece o opa e completa para mim ver power 40 da 359 antes eu enchi o tanque dava 36 38 hoje em dia eu fui abastecer a última vez deu 50 então olá olá deve passar de 40 e pouca e tá só 50 então viu caraca ia passar de 50 mano passava um pouquinho né caramba amanheceu bem obrigado falou é tá foda a mas deixou até a boca tá bom vamos ver o consumo rapidão coisa rápida olha 883 tremendo turdo 409 quilômetros andei vamos ver aqui calculadora cadê você o zero não pegou muitos litros 13.90 quase 14 litros em vamos lá 409.5 dividido 13.9 igual caramba tá aí ó 13.9 409 29.46 29 e meio com litro de gasolina reset bati meu recorde bati o recorde na última vez tinha feito 29 agora deu fez mais de 29 29 e meio né dá para considerar 29.4 40 e pouco caraca mano vamos lá vinte e nove e meio gostei 29 e meio de um litro de gasolina tá bom né fazer 29 e meio minha fãzinha fazia no máximo 35 a média era 30 35 porra é consumo de uma 125 uma 150 desregulada mas aliás é mais ou menos isso porque a moto tinha uma 125 150 regulado regulado a cg uma 125 150 qualquer um é para fazer no mínimo 35 né meu né é acho que o mesmo forçando é para fazer uns 35 né 125 150 cilindrada agora não pô isso aqui é 250 150 cilindrada né meu é o dobro né então gostei gostei até já valeu e 29 e meio tá bom demais valeu até já